Olá, o tutorial de hoje vem lhe ensinar esse lindo e sugestivo enfeite de mesa no tema princesas. Você vai encontrar disponível na loja Angelini os moldes de todos os numerais. Eu preparei todos os numerais de 0 a 9 para você, tanto do contorno quanto desse número central. Preparei também esses dois arquivos, a Princesa em Festa e Happy Birthday. Junto com o arquivo, segue os 12 arquivos destas princesas. Eu coloquei todas estas para você. Eu coloquei a Ariel em duas versões, eu coloquei a Bella, a Pocahontas, a Cinderela, a Princesa Aurora, a Mulan, a Branca de Neve, a Jasmine. E aproveitei e coloquei também a Alice e a Frozen com a Elsa e a Anna. Se você é uma apreciadora desse universo de Scrap Festa, de decorações exclusivas, diferenciadas, eu também lhe convido a conhecer o meu curso de Scrap Book, onde eu lhe falo sobre papéis, ferramentas, acabamentos, enfim. No link do vídeo abaixo, na descrição do YouTube, eu também vai ter acesso a esse conhecimento, ok? Acompanhe agora o passo a passo. Vamos, então, a montagem desse enfeite de mesa. Eu lhe convido, no final, depois que você ver esse vídeo, não deixe de ver também esse vídeo com a decoração do tema Shopkins. Também está disponível aí no canal, inclusive o molde na loja. Esses moldes estão disponíveis na loja Angeline e só pra você saber que no arquivo consta 10 princesas e a Alice. Todas elas estão disponíveis neste tamanho, com essa qualidade de impressão. Todas têm o fio de contorno pra corte da Silhouette, se você precisar. As pessoas me perguntam como que eu corto, né? Porque ainda há pessoas que não conhecem a Plotter Silhouette. A Plotter Silhouette é essa impressora que corta. Ó, essa aqui é a base de corte da Plotter Silhouette. Você coloca o papel. Define o que você quer cortar e ela vai e faz o corte perfeito pra você. Ó, o número 5 que nós vamos estar montando agora também foi cortado com ela. Porém, eu não posso deixar de te falar... Ah, antes que eu fale do risco, esse papel dourado... Ó, todas essas dicas de como cortar, de como montar... Tem lá no meu curso de Scrapbook maravilhoso, que muitas alunas estão fazendo o curso. Não deixe de acessar, não deixe de conhecer, que lá tem muita dica. Se você quiser entrar pra esse segmento de Scrapfesta, o curso vai lhe ajudar muito. Um dos fornecedores que eu indico lá é a Metallic, ó. Esse aqui é um papel dourado que eu comprei na Metallic. A Metallic tem loja online. Você pode estar comprando esse papel. Se você não tiver a Plotter Silhouette, também não tem problema. Você baixa o molde em PDF, imprime numa folha sulfite, transfere pra um outro papel mais firme, Seja ele colorido ou não. Ó, pode ver, daqui eu extraí o número 5 que está aqui, quer ver? Ó, esse número 5 branco, eu risquei com a caneta e cortei com tesoura. Você tem sempre que lembrar que tem que cortar por dentro do risco de caneta, Pro risco de caneta ficar ali fora. Vamos à montagem. Eu vou estar usando cola gel. Eu acho essa cola gel bem prática. Ela tem uma esponjinha dosadora. Esse 5 que eu estou passando cola aqui, será o miolo ou o recheio do número 5 dourado, Pra que ele fique bem firme. Cuide na hora de colar, pra que o papel do miolo não fique aparecendo além do seu papel especial. Pode ver que não apareceu. Perfeito. Nesse lado dá pra apertar mais. Vamos agora aplicar o outro lado. Não esqueça de cortar o arquivo espelhado, invertido. Deixa eu tirar daqui. Quando você for cortar, corte duas vezes, em um arquivo invertido do outro. Tem que cuidar aqui na frente, pra que ele não fique aparecendo o de trás. O ideal agora é colocar um peso e deixar ele secando, pra evitar bolhas, bolinhas de ar. Muito bem, aqui está o número 5. Mesmo com cola gel, esse papel ele deu uma enrugadinha. Olha só. Agora a gente vai colocar o 5 aqui, olha, ele disfarça. Como é que nós vamos colocar o número 5 com fita banana. Olha só. Vamos lá. Tenha certeza da posição antes de apertar. O ideal é virar e ainda apertar aqui, ó. Aqui está. Fica a seu critério se você deseja colocar no lado de trás ou não. Já que eu imprimi, eu vou acabar colando. Muito bem. O número está pronto. Eu vou montar esse aqui que está escrito princesa em festa. Aqui fica a seu critério se você quer colocar com fita dupla face ou não. Eu não vou colocar. Vou colocar só com colinha. Eu preparei, então, esses dois arquivos. Caso você não saiba utilizar um ou outro, não saiba fazer com o nome da sua filha, eu sugiro que você imprima o Happy Birthday e Feliz Aniversário ou Princesa em Festa. Agora, eu vou virar aqui pra mim, porque isso aqui tem um segredo na hora de montar. Você vai alinhar o número. Esse número tem uma leve inclinação. Nesse caso, eu vou colocar a princesa do lado de cá. Eu vou optar pra trazer tudo mais pra cá. Então, essa princesa vai ficar aqui e eu vou aproveitar pra colocar... Vai ter uma elevação aqui. Agora, esse aqui, deixa eu inclinar aqui pra mim imaginar o que eu quero. Olha, eu vou deixar mais ou menos assim, ó. Pra que eu não esqueça. Fazer uma marcação pra onde eu tenho que colocar. Vou deixar alinhado aqui, ó. E vou trazer... Ó, perfeito. Isso aqui, nós podemos deixar em pé. Usando esse tubete que eu enchi de arroz. Encapei com papel dourado, ó. Então, quem olhar por trás, não fica feio. E aí, esse tubete é que vai sustentar toda essa estrutura. Vou colocar aqui pra você ver. Eu gosto de colocar no tubete também com fita banana, porque a fita banana, ela é power. Ela segura bastante. Lógico que tem aquela fita dupla face bem reforçada. E como eu não tenho ela em casa... É uma fita vermelha. Ela é uma dupla face bem forte. Como eu não tenho ela, eu vou usar a fita banana. Ó, o segredo agora, na hora de colar... Você pode também tá colando com cola quente. O segredo é deixar o nome alinhado lá embaixo, ó. E aí, traz isso e centraliza aqui atrás. Prontinho, a decoração da mesa, o enfeite de mesa, está prontinho. Ó, não esqueça que lá no arquivo também você vai ter disponível as dez princesas. E também o happy birthday, se você não quiser colocar o nome ou não souber colocar o nome da sua filha. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E não deixe de fazer, de participar do curso de Scrapbook Online. Se você é uma dessas pessoas que deseja entrar pro segmento de Scrapfesta, tá aí a opção. E aí É E aí E aí